Nesta segunda, delícias de dar água na boca. Os doces são maravilhosos, são todos super bonitos. Muitas curiosidades para conhecer. A história que é contada com relação ao Dandy Cake é que ele foi feito para a rainha, Mary Queen of Scots. Aqui a diversão é sagrada. Vamos entrar agora aqui numa igreja, que na verdade era uma igreja, é um dos maiores pubs. Conheça Edimburgo, a capital escocesa, o mundo segundo os brasileiros. Nesta segunda, logo após CQC. CQC.